Fantástico de volta com as finais dos campeonatos estaduais. Lá no Baiano, um jogaço incrível com virada no último lance. Os gols saíram todos no segundo tempo. Com 25 segundos, Tassiano só empurrou para o gol. 1 a 0 Bahia. Cruzamento do Luciano Juba e o Cauli apareceu livre. 2 a 0. O Matheus Gonçalves diminuiu para o Vitória aproveitando essa sobra na área. Aos 44 minutos, o Marcos Felipe defendeu o primeiro chute e Matheus Gonçalves pegou a sobra de novo. 2 a 2. Aos 52, cruzamento do Zeca e chute de primeira do Yuri Castilho. O gol dá virada. 3 a 2 para o Vitória, que vai ter a vantagem do empate no segundo jogo para ser campeão. No campeonato goiano, o Atlético Goianiense venceu o Vila Nova fora de casa. Luiz Fernando chutou de fora da área no cantinho e fez 1 a 0 para o Atlético. Foi o décimo gol do artilheiro do goiano? Ainda no primeiro tempo, Shailon cruzou e Alix Vinícius fez de cabeça. Vila Nova 0, Atlético Goianiense 2. O Atlético pode empatar ou até perder por um gol no próximo domingo, que fica com o título. Também teve a decisão da Taça Rio, torneio disputado entre os clubes que ficaram entre o quinto e oitavo lugares no primeiro turno do Campeonato Carioca. Tietê arriscou de fora da área e a bola bateu na mão do William Oliveira. Pênalti. Na cobrança, Tietê fez Botafogo 1, Boa Vista 0. Cauê recebeu passe de calcanhar para marcar o segundo. 2 a 0, Botafogo, campeão da Taça Rio. O resultado garantiu a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Santos venceu o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulista. Na Vila Belmiro, Neymar carregou a Taça do Paulistão ao lado de Pepe e Clodoaldo, ídolos do Santos. O Palmeiras teve a primeira chance, mas o argentino Flaco Lopes parou no João Paulo. O Santos respondeu. Na cobrança de falta, o venezuelano Otero obrigou o Everton a defender. O goleiro do Palmeiras ainda teve trabalho com o Guilherme. Depois do intervalo, o Guilherme cruzou e o Otero fez o gol de cabeça. Ele tem só 1,65m de altura. 1 a 0. O Santos só não ampliou com o Joaquim porque o Everton estava lá. Aí, o João Paulo segurou o resultado. Primeiro com essa defesaça no toque do Rony. E depois no chute do Lázaro. Final, Santos 1, Palmeiras 0. O empate no próximo domingo dá o título para o Santos. A seleção brasileira feminina sub-17 acabou de ser campeã. O jogo foi no Paraguai contra a seleção da casa. Com a vitória por 5 a 1, o Brasil fechou o quadrangular final em primeiro lugar e ficou com o título. A competição é para jogadores até 17 anos. E a Giovanna Wachsman, que fez esse golaço, é uma das mais novas do Brasil. Acabou de fazer 15 aninhos. Tapa que deu de perna direita, Giovanna! Parabéns a ela e a toda a seleção feminina. Parabéns a ela e a toda a seleção feminina.